Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cássio se torna o goleiro com mais defesas difíceis no Brasileirão 2022. O Corinthians segue líder do Campeonato Brasileiro 2022. Neste domingo, o time do técnico Vitor Pereira empatou em 1x1 com o São Paulo, e se manteve na ponta da competição, chegando aos 14 pontos conquistados. Dois a mais que o Palmeiras, o segundo colocado. A Edson marcou o gol que impediu a derrota corintiana. Caleri havia aberto o placar para o tricolor, mas o principal destaque foi Cássio. Mas Corinthians diz ter identificado o torcedor que acendeu o sinalizador na arena mais alto escola, pode deixar de ser obrigatória para tirar a CNH+. VW gol 42 anos. Veja a história e quantos estão circulando em SP mais OVNIs. Pentágono revela mais de 1.500 documentos secretos. O goleiro foi responsável por realizar seis defesas no jogo, sendo quatro consideradas difíceis, segundo critérios do Fostats. Todas elas no primeiro tempo, parando finalizações de Caleri, duas vezes, Alisson e Rodrigo Nestor. Aos 48 minutos do segundo tempo, o camisa 12 ainda fez boa defesa encabeçada de Igor Gomes, garantindo a igualdade no placar. Na sequência, deixou o campo sentindo dores no ombro esquerdo. Matheus Donnelli entrou em seu lugar. Cássio agora é o goleiro com mais defesas difíceis no Brasileirão 2022, somando 12 em seis jogos, média de duas por rodada. O corintiano superou Tadeu, do Goiás, e Gatito Fernandes, do Botafogo, que estava à sua frente no ranking. Goleiros com mais defesas difíceis no Brasileirão 2022, dados do Fostats primeiro, Cássio Corinthians, 12 segundo, Tadeu Goiás, 10 terceiro, Gatito, Botafogo, 9 quarto, César, Juventude, 8 Fábio Fluminense, 8 Ronaldo, Atlético Goianiense, 8.